Bem, mais um dia de trabalho. Lá vamos nós de novo. Bem, hora de testar esse creme para pelos da nuca. Não dá pra testar um analgésico também agora. É, felizmente, coelhos precisando de analgésicos não é mais uma realidade em Santa Catarina. Mas, hein? Isso mesmo. Alguns laboratórios fazem testes em animais por uma razão muito simples. O custo? Fazer testes computadorizados em cosméticos custa muito mais caro do que simplesmente usar os animais para os experimentos. Mas isso é uma prática vedada em Santa Catarina. Uma lei originária da Alesc proíbe a utilização de animais no desenvolvimento, experimento e teste de produtos. Isso em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Além disso, a lei prevê multa, que será revertida para O custeio das ações de conscientização da população sobre os direitos dos animais. Além de instituições e abrigos. Lembre-se que além dos itens citados na lei, você sempre pode procurar por outros produtos que contenham os selos que garantem que o desenvolvimento não utilizou animais nos experimentos. Opa, partiu Santa Catarina. E aí, sabia dessa?